É 13! Somos todos brasileiros Aqui ninguém larga o irmão Passa um L pela esperança Ninguém aqui solta a mão Do trabalho e da justiça Juntos pela nação Faz o L da liberdade Da pátria amada gentil Um L de livramento Do mal que nos sucumbiu Um L de liderança Para o novo Brasil Nova estrela brilhará Seguindo a perseverança De um país mais respeitado Nos trazendo a bonança E amor, fé e justiça É Lula a esperança A partir desse momento Vamos ter um Brasil novo Lula nosso presidente Essa é a voz do povo Ninguém aqui solta a mão Lula presidente de novo Lula lá, Lula lá Lula é o presidente do povo Lula lá, Lula lá Lula é o presidente de novo Lula lá, Lula lá Lula é o presidente do povo É Lula! Uh! 13! É 13!